Hoje vai ser mais um papo de amiga Entre eu e vocês Eu recebo um direct no Insta Se vocês não sabem, eu comecei com essa coisa aqui no Youtube Porque eu converso muito com as meninas lá no Instagram E eu resolvi trazer pro Youtube pra gente se integrar Pra galera daqui se integrar com a galera de lá também Então eu recebo alguns directs falando sobre algum problema muito pessoal E eu trago pra cá Esse quadro não tem nome Não tem nome ainda, mas um dia ele chega Agora eu vou ler um direct de uma menina que me mandou Eu não digo o nome de ninguém E a gente vai conversar sobre isso aqui Isa, faz um vídeo falando sobre ciúme possessivo Medo de perder namorado De ficar sozinha De autoestima baixa Falta de amor próprio Eu passo por tudo isso Namoro há 4 anos e no momento chegamos no limite de tudo Morro de medo de ser traída Não me valorizo Passo por humilhações Me permito passar por isso Tenho um ciúme exagerado Chega a ser doença Brigo por qualquer coisa Eu quero que o meu namorado Viva o que eu quero Que ele faça o que eu quero Mas eu esqueço que ele tem a vida dele Não sei mais o que fazer Sofro com isso todos os dias E quero mudar, mas não consigo Ele já me pediu pra mudar um milhão de vezes E eu sei que o namoro chegou onde chegou Por minha causa Porque eu brigo demais Porque eu sou muito possessiva Eu sou grudenta Tenho uma dependência fora do comum em relação a ele E ele não Ele sabe viver a vida dele Ele não é nada disso que eu sou E eu preciso mudar Mas não sei como Olha só O que mais me impressiona nisso É como Eu vejo muito Uma personalidade de alguém Que tem muitos problemas Em gostar de si mesma Entende? Tudo que ela fala Tudo que você Vou falar a você Pra você que tá aí Que você me mandou essa mensagem Tudo que você me falou Todos os seus medos As suas feridas As suas dores Tem a ver com o seu namorado Sinceramente Seu namorado não tem nada a ver com isso Eu não vi hora nenhuma Eu só tô analisando O que você logicamente me escreveu Eu não vi hora nenhuma Você me dizer Que ele incentivava isso Que ele tinha, sei lá Davi em cima de outras mulheres Porque ele fazia coisas Pra você realmente ficar assim Então isso me leva a pensar Que toda essa sua insegurança Todo esse seu medo Não tem nada a ver com ele Entendeu? Eu acho que ele é só Uma roupa Uma fantasia Que você achou Pra esconder alguma coisa aí Dentro de você Que vem muito antes dele Que com certeza não veio Nesses quatro anos de namoro Que vem de lá de dentro Lá do fundo Que vem da sua constituição Da sua essência O que que tá acontecendo? Aliás O que que aconteceu na sua vida? Pra você Sentir Pavor Pela possibilidade De perder alguém Sendo que esse alguém Não é você mesmo A gente tem um problema Muito grande De apego Com as pessoas E Eu vejo muito isso Na questão da morte Quando a gente Quando alguma pessoa Que a gente ama Desencarna Faz o desenlace Morre Faz a passagem Como você quiser chamar A gente sempre faz Fala uma frasezinha Eu perdi fulano Eu perdi minha mãe Eu perdi meu pai Eu perdi minha amiga Gente Você não tem como perder Uma coisa que não É sua Tá? E isso é muito importante Você fala sobre medo De perder ele Sobre medo de ficar sozinha E sobre faltar amor próprio Eu acho que na verdade Seu problema todo É o problema com amor próprio Você não gosta de você E eu quero saber Por que você não gosta de você Porque você é a única pessoa Que incondicionalmente Você pode contar Como é se você tem Uma mãe amorosa Amigos maravilhosos Lá no fim das contas No fim No fim do fundo Do fundo Você é a sua melhor amiga E você é a única ponte Que você tem Com Deus Que é aquele cara Que vai Te ajudar Nas horas mais difíceis Se você não gosta de você Você corta um laço Com tantas coisas na sua vida Que você começa a ficar perdido E você acha Que seu problema É seu namorado Que seu problema É o medo de ficar só Quando a gente tem medo De ficar só A gente tem medo De ficar com a gente Quando a gente tem medo De ficar só A gente tem medo De escutar o que tá aqui Muita gente fica Muita gente Sabe aquela história De gente barulhenta Mente Sei lá o que Nem sei o que eu tô falando Sabe aquela história De quando a pessoa É muito barulhenta É porque ela faz de tudo Pra não se ouvir A pessoa quando Faz muitas coisas Quando quer muito Se distrair muito Quando trabalha É porque ela tá Com resistência Em Ter um encontro Consigo mesma Talvez Esse seja o maior problema Eu gostaria De sentar com você Na mesa E te perguntar O que aconteceu Antes dele O que aconteceu Na sua vida Olha lá pra trás Vai lá pra trás Rebobina Toda essa fita Rebobina 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 Você vai achar Alguma coisa na sua vida Que desencadeou em você Uma coisa Que te impossibilita De gostar De quem você se tornou Essa coisa De ser um impossessivo Essa coisa de Ai meu Deus Eu não posso perder Essa pessoa Eu não consigo ver Como uma simples Ai é só porque Eu não quero perder ele Não tem nada a ver com isso Isso tem a ver com você Todos os nossos problemas Tem a ver com a gente Se fulano me irrita Não é porque ele faz Uma coisa que me irrita É porque eu tenho Alguma coisa dentro de mim Que quando ele faz aquilo Aciona alguma coisa aqui E eu não sei lidar com isso Isso me irrita Porque no fundo No frigir dos ovos A gente tem que entender A gente tem que ter Uma base cerebral Pra entender Que nada que os outros fazem É pra gente Por mais que seja É sempre do outro Se alguém faz Sabe assim Cria um plano Pra te tratar mal Pra te botar ciúme Sei lá Qualquer coisa assim Nem isso Que é pra você É pra você Isso tem a ver com aquela pessoa Porque vai ter pessoas Que vai perceber Que você tem esse insegurança E não vai fazer isso Olha uma descarga E tem gente Que vai estar na mesma situação E vai fazer isso com você Logo É a mesma situação É o mesmo peso Com duas medidas Então não é o outro É você Então talvez Se eu tivesse que te dizer Um conselho E é engraçado Eu estar aqui Porque fica parecendo Que eu sei de tudo Que eu sou uma pessoa Que eu entendo tudo Eu não entendo nada Eu faço terapia Há muito tempo Não quer dizer Um tempo não Vou fazer um ano de terapia Mas eu já fiz antes Mas me ajuda muito Eu sempre vim de falar muito Com minhas amigas Então eu gosto muito De raciocinar Que eu e você Eu gosto muito dessa troca Então Eu que estou de fora Eu que não tenho afeto Por você Pelo seu namorado Eu não conheço vocês Eu não estou envolvida Emocionalmente nisso Eu te diria Para tirar ele Nessa história E ver o que resta Então Tira tudo o que tem a ver com ele Tudo o que parece Que veio dele Sabe? Ai medo de ficar só Ai meu Deus do céu Ai eu quero que ele faça O que eu faço Tudo isso Você tira tudo isso Tira tudo o que tem a ver com ele E você vai ver Vai anotando no papel Você vai ver Que vão restar coisas Que só desrespeitam você Por que você tem medo De ficar só? O seu namorado Significa o mundo Para você Você não tem outras pessoas Você não consegue Se relacionar Com outras pessoas Que não seja afetivamente Sexualmente Emocionalmente Como é que é isso Para você? Por que você me disse Que você quer que ele Viva a sua vida? O que é que tem na vida dele Que você não quer Que ele experimente? Porque você tem medo Que isso possa levar ele Para outro lugar O que é que tem Na vida desse cara Que está fazendo você ter medo Porque é uma parada Muito mais interessante Do que você tem na sua vida Então Antes de querer que ele perca isso Tente fazer com que você ganhe isso Eu não sei se você já teve Alguma conversa com ele São quatro anos de namoro Você deve ter tido alguma conversa com ele Em relação a isso Se você não teve Você tem que ter ontem Marca essa conversa para ontem Relacionamento é troca Você precisa trocar com ele Se você me falar isso Eu já falei Eu não soube falar Não deu certo Tudo bem Você precisa parar Para falar com você Entendeu? Eu tinha uma coisa muito Não sei se serve Não sei se vocês vão achar Meio doido Mas eu tinha uma coisa muito assim Eu não faço mais isso Mas eu já fiz muito Ou no carro Ou no banheiro No banheiro eu ficava virada Para o espelho Isso é muito legal Eu olhava para o espelho Eu fechava a porta E falava Querida Você está zangada Com o fulano Porque ele fez isso O que que aconteceu? Vamos conversar E eu conversava comigo E nessa conversa Eu sempre chorei Eu briguei Era uma catarse Muito doida Porque quando a gente está só A gente tem acesso A muito mais coisa E eu sei que dó Eu sei que dá medo Inclusive Às vezes a gente está sozinha E quando a gente começa a pensar E a gente começa a ver Que de repente lá dentro A gente nem quer mais aquela pessoa E a gente não consegue sair disso E a gente quando percebe Que é aquele carinho Que a gente está acostumada Que a gente ama Mas que não faz mais a gente feliz A gente não quer largar aquilo Quando a gente chega E acessa essa informação A gente volta correndo Mas não sei Eu não quero nem pensar nisso Mas não quero sair dessa zona de conforto Só que essa zona de conforto É um lugar Massa Tranquilão Mas nada cresce lá Nada Então Eu te convidaria A pensar num assunto racionalmente Você me mandou uma mensagem Emotiva Você trouxe muita emoção Muito coração Tenta falar sobre isso De um jeito mais emocional Tenta trazer pra você Uma coisa assim Finge que você não é você Finge que você é uma amiga E dá um conselho pra você Você já fez esse exercício? Eu já fiz E é engraçado Que quando eu troco de lugar Com uma pessoa que não existe Eu dou conselho pra mim mesma O que que eu diria Pra uma amiga que está passando Pelo que eu estou passando? Gente É batata Que eu falaria Pra mim mesma Fazer uma coisa Que não era o que eu fiz Entendeu? Pelo menos Quando a gente consegue fazer o exercício De se distanciar da situação E olhar praquilo Com uma coisa mais madura Tirar um pouco do afeto E colocar um pouco de praticidade Eu acho que você é muito capricorniano A gente faz diferente E eu não quero que você sinta medo De perder ele Porque quando a gente sente muito medo De perder alguém É porque a gente botou Coisa demais nessa pessoa É porque a gente responsabilizou ele Pela nossa alegria Pelo nosso futuro Isso não é legal Ah, eu não posso amar o cara? Pode Claro que você pode Você deve amar a pessoa com quem você está Mas você não pode resumir ele Aquilo que te traz felicidade Entendeu? Senão você perde o caminho E você não vai achar isso muito mais Então eu queria muito que você perdesse esse medo De perder ele Porque isso é uma fuga Entendeu? Você foge do que tem lá dentro de você Dizendo que você não quer perder ele Porque perder ele vai fazer você ficar só E ficar só vai fazer você olhar pra dentro E a gente não pode ter medo de olhar pra dentro Porque a gente perde muito tempo da nossa vida Sem resolver coisas E traumas E dores Porque a gente não olha pra dentro E quanto mais rápido você começar a fazer isso Menos doloroso vai ser Ou mais rápido vai ser o processo Então mulher Faz o seguinte pra mim Chama uma amiga pra conversar Ou bota num papel Sabe? O que você acha que veio dele? O que você acha que veio de você? E aí vê que lista é maior E aí você vai entender onde está o seu problema real Tá certo? Então é isso Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma Acho que meu intuito não é nem dar conselho É meio que fazer vocês pensarem Sabe? Eu acho Me ajudou muito quando amigas minhas se propuseram a pensar comigo E é isso que eu quero fazer com vocês Pensar com vocês E não pensar em você Pra poder dar um conselho do lugar De alguém que faz certo Não, é pensar com você Tá? Então Aproveita e faz esse favor pra mim Me dá uma sugestão do nome desse quadro Que eu não tenho Eu tô colocando os vídeos na pasta de Na lista de reprodução Assuntos pessoais E eu quero muito criar uma pasta só pra isso Sei lá Pode ser que seja mais legal Combinado? Então é isso As minhas redes sociais estão aqui na tela Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem Se você quiser me mandar sua história também Eu vou amar conversar com você Aqui Tá bom? E é isso Beijo e cuidadoso E até o próximo vídeo Tchau Tchau